E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Esse aqui é o capacete Pius Icon A gente tá fazendo esse vídeo aqui pra mostrar que a gente tem todas as peças de reposição pra linha Pius, tá? E também viseira colorida pra eles, tá? Ó, esse aqui é o Pius Icon com a viseira camaleão E a viseira fumê A gente tem todas essas viseiras aí Vou deixar o link pra vocês comprarem aqui na descrição do vídeo Agora quem quiser vir na loja, a gente tá na Rua Pamplona 932A Nosso WhatsApp é 011-9806-7042, beleza? Qualquer dúvida chama a gente aí Pode chamar nas perguntas também do YouTube que a gente responde, tá? E pode vir direto na loja Galera, segue a gente aí, deixa um like no vídeo e até mais Tchau, tchau!